Praia Campista Muito ruim pra tomar banho aqui O pessoal só fica aí tomando sol Dizem que é a área das gordas Tem vergonha do corpo e não vão lá pra frente onde fica a galera Não acho não Muita gente mora aqui perto do que é Saiu lá na frente só pra tomar sol, tomar sol aqui mesmo Não faz sentido Tem uma Mercedes aí atrás Tá difícil, não tá querendo passar Se ela passar a gente filma pra vocês Tá passeando também, né O ar-condicionado Acho que é uma SLK 200 Olhando aqui pelo retrovisor dá pra ver só a frente Dá pra ver, eu consigo ver se é conversível Já já vocês vão ver Nem que eu tenha que parar O mar tá calmo hoje Tá dando até pra tomar banho aqui Dá pra ver o pessoal ali tomando banho aí demais É uma Mercedes passando aí A SLK 250 E é a conversível Mas está com a capota fechada Bonitinha Bonitinha Tá suja, hein Nada vai lavar Tá lá na estrada Pode se tá suja assim Passei atrás de uma Mercedes Pela orla da praia Pronto Não vou passar ela não Na frente eu passo Não vou ficar andando atrás dela não Vamos aí Tem muito buraco aqui É cabeçada no capacete Só tem que deixar o pescoço duro Tem uma ciclovia Mas a pessoa prefere andar na rua Aí atropela E o motorista é o culpado Sempre Sempre